A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, obteve uma medida protetiva contra líderes de torcidas organizadas do Palmeiras depois de ameaças em uma live. O presidente e os vices da Mancha Alviverde não podem ter contato ou se aproximar da mandatária. Caso descumpram a decisão, eles podem ser presos. Em decisão do juiz Fabrício Realizia, o presidente Jorge Luiz Sampaio Santos e os vices Tiago Melo, o Pato Roco e Felipe de Matos, o Fezinho, estão proibidos de terem contato pessoal ou virtual com a Leila Pereira. O trio precisa manter distância mínima de 300 metros do trabalho ou da moradia da presidente. Além dos três citados, o juiz pediu os dados de mais de 19 perfis de usuários suspeitos de ameaçarem a presidente também. Na verdade, suspeitos não, né? Eles ameaçaram esses perfis, eles ameaçaram a presidente Leila nessa live. Então, esses perfis estão entregues também à polícia. Falando um pouquinho sobre isso, a gente estava conversando aqui, né, Praz, se é do trabalho, então o Allianz Parque faz parte do trabalho da Leila. Então eles não poderão ir ao jogo se elas estiverem no jogo? Assim a gente imagina que seja o pedido de medida protetiva da presidente. É, eu não sou formado nessa área, mas pela decisão da residência e do local de trabalho. Local de trabalho do Palmeiras, o quê? CT. Crefisa. Crefisa e estádio, né? E universidade. E universidade. Então, assim, provavelmente essas pessoas, e hoje no Palmeiras é identificação facial, né? Sim. Então, dentro da legalidade, eles não vão poder estar dentro do estádio, mas a gente sabe como funciona até mesmo essas situações para burlar, né? Outras pessoas vão, liberam a entrada, na catraca passa. Mas é um absurdo que a presidente do Palmeiras tenha de passar por isso e tenha de entrar na justiça para pedir medida protetiva, porque está com medo de todas as ameaças que ela sofreu. Esses 19 perfis, eles entraram na live onde estavam os vice-presidentes e presidentes associadas organizadas, e eles ameaçaram, e assim, a gente estava lendo aqui as frases, são frases fortíssimas contra a presidente. E é um absurdo que ocorre em qualquer esfera, né? Sim. E isso é a realidade do Brasil. É a realidade do Brasil, da educação do nosso país, da permissividade dos pais, e aí vão trazer para o futebol. Eu passei por muita coisa no futebol, de ver crianças, pequenas mesmo, pequenas, fazendo absurdos ao lado e incentivados pelos pais. Por quê? No campo de futebol pode. No cinema não. No cinema não, na sua casa não, mas no campo. E um exemplo, André, as invasões do CT ou agressão a jogadores no aeroporto, né? Que nem aconteceu com alguns clubes aí, acho que o Jacaré no Bahia, a polícia separa, escolta a torcida, o marginal, para fora. Beleza. Agride alguém dentro do shopping, aqui dentro da ESPN, em qualquer lugar, o cara vai preso, vai para a delegacia, no mínimo. Isso. E no futebol, se criou essa cultura. Enquanto a gente não mudar isso, vai ser bem complicado. Então, primeiro, parabéns à presidente do Palmeiras por ter, primeiro, a iniciativa, perder o tempo, gastar o dinheiro, porque é necessário, né? E procurar com advogado, etc. Ah, mas ela tem muito. Não interessa. Muitas dessas coisas acontecem também porque as ameaças, elas ficam como se não tivessem acontecido. E por questão da internet, terra de ninguém, entre aspas, tudo segue como antes. E essas pessoas continuam fazendo a mesma coisa ou estimuladas a fazer a mesma coisa porque não existe nenhum tipo de punição. Então, um elogio, um aplauso à presidente do Palmeiras por defender a sua segurança, defender o seu direito e deixar esses tolos de sobreaviso, porque senão eles vão para a cadeia. Ah, quanto tempo vão ficar? Essa é uma outra conversa. Esse é o primeiro passo para evitar que esses trogloditas digam o que disseram e façam as ameaças que fizeram a quem quer que seja. Agora, a respeito da eficácia disso, eu só posso falar com bom senso, porque, é claro, eu não tenho o conhecimento técnico necessário. Mas é uma medida protetiva, certo? Que determina que eles não podem chegar a uma determinada distância de certos locais. Isso. Por quê? Porque não podem estar perto dela. Certo. Para fazer mal a ela, para causar dano a ela. Então, a questão é ela e não o local. Então, não importa onde ela esteja, eles não podem estar a quanto? 300 metros. 300 metros dela. Se ela está no Allianz Parque no momento em que o Palmeiras está jogando, eles não podem estar lá. Eu não consigo entender de outra maneira, porque a medida protetiva é em nome dela, da pessoa dela. Não é para não apedrejarem a sede da Crefisa e nem os outros escritórios onde a presidente do Palmeiras possa estar para trabalhar. Ela é quem precisa de proteção. E então, não dá para entender de uma outra maneira. Intervalo aqui no Esporte Center. É o seguinte, sobre o jogo contra o Goiás, a comissão técnica do Palmeiras quer, quando os caras chegarem, vão fazer uma avaliação neles para saber qual é a condição deles. Porque é o seguinte, eles têm uma reclamação. Da última vez que eles foram convocados, avaliação, eles voltaram, voltaram bem abaixo, hein, de condição física. Então, a comissão técnica do Palmeiras, eles falam até que, porque cada jogador que vem para cada seleção, tem um método diferente de treinar, um método de dar descanso para o jogador. E aí, eles vão avaliar quais são as condições de todos os jogadores, para saber quem vai jogar contra o Goiás. Porque, por exemplo, o Gustavo Gomes quer jogar, mas tem que avaliar, né, Piqueires, né, o Veiga. Então, vai ter essa avaliação, então não dá nem para saber direito quem vai jogar, né, no jogo contra o Goiás. 22 mil ingressos vendidos, viu, seu Bento? E aquela questão, não vai ter mais reforços, né, porque acabou a janela, não tem de onde tirar e vai ficar por isso mesmo, 2023. Acabou as contratações e o Palmeiras não vai trazer mais ninguém. É, ainda tem mais dois, três dias, mas eu acho que esse ano, esse ano esquece, é esse elenco que está na mão. Aí, eu acho que ele vai com força máxima contra o Goiás, mesmo porque o, é, tem ainda o Botafogo jogar fora com o Galo, né, então... Porque ele em Donal foram pontos aí que já tirou dois pontos, né, do que estava. É, é. Então, as coisas, enquanto você tem força... Claro, claro. Tem que ir para cima, ainda mais tratando do Abel. Contém chance, né, contém chance. E o Abel depois a gente vai na quinta-feira. E o Palmeiras tem time, né, seu Bento, para jogar até o fim. Eu acho que talvez pode afrouxar um pouco, talvez. A pontuação muito distante, né. A Libertadores, a final da Libertadores pode... Eu acho que não vai agora, só se for para uma final. Se o Palmeiras for para a final... É porque o Botafogo não tem nada, né. Mas se o Palmeiras for para a final, Dodô, com certeza, o Palmeiras, o Abel deve, ele deve poupar alguns jogadores, cara. Não, mas agora não dá para abrir mão, porque a Libertadores, por exemplo, o jogo, quanto é o jogo da Libertadores? Na outra semana, não é? É. Então, não pode ser isso. Não, não tem como, nem tem o porquê. Indo para a final, indo para a final, o Palmeiras só vai jogar em novembro. Quatro. Ou seja, dá para jogar o pessoal aí, o Campeonato Brasileiro. Dá para disputar até lá. E ele tem, é que a gente fala direto aqui, né, Motinha, a missão do Abel é quem vai recompor aquela vaga do Dudu, que ainda não tem um cara. Quem está jogando lá é o Mike, né. É, ele coloca o Mike, mas ele coloca o Arthur do outro lado, e não parece que não funciona muito. Não casou, não casou. Depois que ele metou o Arthur do outro lado, o Arthur caiu, né. Então, eu acho, eu acho, que ele vai tentar um ali, um 4-4-2, né. O John John. Com o Hendrick. Com o Hendrick. Ele já tentou o John John, né. É, o John John foi o que mais substituiu o Dudu, quando eu não estava. Mas ele pode fazer esse 4-4-2 com o John John. Também. John John. Ele põe. Rony John John. Olha só. Bom, atrás é aquilo lá, né. É. Aquilo lá. Os dois laterais, os dois zagueiros. Aí você põe Gabriel Menino e Zé Rafael, Veiga e John John, Veiga e John John, Arthur e Rony. É. Ou ele põe o Veiga e aí ele joga com o Arthur, Rony e Hendrick. Ele pode fazer isso também. Ou ele jogar de novo com o negócio do Mike lá nos dois lados. Mas o Rony e o Hendrick eles jogam do mesmo lado ali, praticamente, né. Quem? O Rony e o Hendrick. Não, eles são centroavantes. De cabeça do... Eles não correm pro mesmo lado ali, eles correm pro mesmo lado. A confusão é essa, né. Não, sim. Eles são mais área, né. São área. Talvez jogar os dois, assim, como segundo atacante. Mas não é que nem joga o Lucas no São Paulo, nem tanto aberto. E também não tão mais centralizado. O Bruno Henrique e o Gabigol. É isso. Mais centralizado. Um doador, outro, ali perto da área e tal. Pode ser também. A impressão aí que teve do Hendrick no jogo contra o Corinthians. Foi o último jogo aí. Eu acho que deixou uma boa impressão. Ele entrou muito bem na partida. Então eu acredito que... O Hendrick, pode ser. Pode ser. Jogou um pouquinho, né. Mas jogou, entrou bem. Mas entrou ligadaço, né. Aliás, esse jogo contra o Goiás, o Hendrick goleou, não foi? Não foi o Hendrick que fez vários gols contra o Goiás? Não, eu não lembro, não tinha. Tem uma história assim. Parece que ele começou a carreira marcando o Goiás no ano passado, não foi? E sabe quem voltou, Sr. Bento? O goleiro, o Matheus, aquele moleque que estava no Portimonense, né. Ah, ele foi para o... Portimonense. É, ele voltou, né. Ele voltou, ele falou de experiência de vida e tal, papapá. Mas aí vai ser difícil, né, vai ocupar o lugar aí. Ah, difícil. E eu... Estou vendo aqui, ó, Armando. Isso é agora, faz pouco tempo, viu, Dodô. Leila obtém medida protetiva contra líderes de organizada do Palmeiras após ameaças em live. Pelo que eu estou vendo aqui... É isso, velho. É, a Leila conseguiu medida protetiva contra três membros da Mancha Verde, né. A principal torcida do clube após ameaças sofridas de perfis fakes durante live que transmitia, né, o protesto realizado por torcedores na empresa dela no dia 29 de junho de 2023, né. Depois disso, ela foi alvo de outras manifestações, como antes, contra o Fortaleza. E aqui o juiz, né, o Fabrício Realizia, né, o presidente da Mancha Verde, Jorge Luiz, e os vice-presidentes, né, o organizado Tiago Mello e o Felipe de Matos estão proibidos de terem contato pessoal ou virtual com ela. Você precisa manter uma distância de 300 metros, de distância, nem pode nem estar no mesmo ambiente que ela. E o juiz... Ela não pode nem ir para o jogo? Aí eu não sei como é que funciona. Ué, se é 300 metros, de repente, é porque ela já estiver dentro do palestre... Não pode, só que só vale se ela ver algum deles no jogo e a gente pode ativar ali a medida protetiva e denunciar. Assim, na sentença aqui, o juiz menciona que a transmissão do protesto através das redes sociais tinha com o objetivo gerar comentários e ações ofensivas contra o presidente do Palmeiras. Essa aqui, então, foi o que rolou. Observa-se que o principal representante da torcida postou o referido ato sem seus perfis e, segundo a vítima, utilizou o protesto para promover-se em redes sociais, atingindo com isso milhares de pessoas e interações. Aí tem vários comentários na live que pegou, que foi durante a live que estava fazendo, teve vários comentários como ter que meter bala na Leila, se arrumar uma arma, eu mato a Leila. Vários comentários de perfis fakes, Domênico. E aí ela foi para cima. Aí foi para cima disso. Mas se você divulgar isso... O quê? Porque a questão foi que eles divulgaram o vídeo. É, na live isso. Eles estavam fazendo uma live lá no protesto. Quem estava fazendo? A Mancha, em frente à sede dela lá. E aí rolou isso aí. Eu acho assim, né, Domô? Eu acho que você protestar, isso aí não pode deixar de existir nunca. E pelo que eu vi, o protesto que foram feitos foram pacíficos. Agora aqui, já cai numa outra situação. Aqui foi uma outra situação. No caso, foi na live da torcida que teve esses comentários com perfis fakes. Dentro da live. Dentro da live que teve esses perfis aí. E aí o juiz entendeu que os caras lá, o presidente, o Tiago e o Felipe, que hoje são os comandos da torcida do Palmeiras, vão ser aí, não podem chegar perto dela. Então, sofreram essa medida aí protetiva.